Uma empresa que tem 22 anos no mercado, mais de 48 mil clientes satisfeitos, olha, é a IAS Móveis Planejados. Se você procura móveis planejados, tá aqui, ó. É IAS Móveis, é isso aí, móveis com a qualidade, requinte, sofisticação, bom gosto que você sonha, sua casa merece. Uma empresa que realmente você pode confiar. São 22 anos no mercado, mais de 48 mil clientes satisfeitos, é isso aí que você ouviu, mais de 48 mil clientes satisfeitos. Nós temos seis endereços, loja em São Paulo, Guarulhos e ABC. Procure a loja mais próxima de você. E só essa semana temos uma promoção mais do que especial, a loja todinha em até 12 vezes, sem juros. É isso aí que você ouviu, 12 vezes sem juros e sem entrada. Tá, você pode fazer qualquer ambiente em 12 vezes sem juros ou a casa toda em 12 vezes sem juros. Aquilo que você estiver precisando. Procure a loja mais próxima de você, lá no nosso site, iasmóveis.com.br ou no WhatsApp, 995953040. Vem pra cá.